Você deve tá cansado de saber, Konami e Futebol não é igual a Master League rumo ao Estralato. Porém, a gente tem os nossos esquemas e quem tá ligado nesse canal há mais tempo sabe que sempre que surge uma atualização do eFutebol, a gente testa. Mas a última vez que eu joguei um rumo ao Estralato de atacante foi em abril. Tem mais de 4 meses, ou quase 4 meses, é a minha matemática. Mas então, mano, hoje vamos jogar de novo e ver se essa parada tá maneira mais ou menos, ou se vai continuar uma desgrama. Então já estamos aqui, ó, versão original, última atualização que eles têm disponível do momento que eu tô gravando. Daí o nosso personagem, então, a gente vai seguir uma carreira com o Léo dos Reis, ele tem 61 de over, 19 anos de idade e as melhores habilidades? É, não tem. Todas são horríveis. O Léo dos Reis é o centro-avante do time do Monza e tá todo mundo aí no esquema. Vai começar o campeonato italiano, estreia contra a Inter de Milão. Aí já deixa o like, hein? Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, geração gamer 2 e 3, meus outros canais aqui no YouTube. Um é Futebol Mobile, o outro é EA Esportes Futebol Clube barra FIFA. Só bora então, hein, mano? O campeonato italiano começou, o moleque tá com a 31, é o titular do Monza. Já vamos trabalhar essa jogada aqui, somos o centro-avante, a gente tem a responsa de buscar gol. Mas também vamos tentar fazer jogadas, é claro. Ele já começa bem, ó. A movimentação tá maneira, mas a gente perde um gol inacreditável. É a primeira partida aí como jogador profissional de fute. Fica ligado que até o final do vídeo eu vou mostrar pra quem não sabe como se faz pra jogar de jogador aqui no rumo ao estralato, entre aspas, do e-futebol. Já meti um bolão ali pra ponta e o cruzamento saiu, gol! É gol do Monza! Vamos metendo um a zero pra cima da Inter. E estamos aí como centro-avante, mas a gente busca a jogada também. Olha só o replay. O que mata aqui no e-futebol até hoje é a questão da torcida, velho. Os caras são todos bugados, tudo idêntico. Mas, ó lá, a gente abriu a jogada, o maluco cruzou e saiu o nosso gol. Temos lançamento, vamos recebendo essa aí. Escapou da marcação, meteu um golaço! É gol do Monza Léo dos Reis, mas aí a torcida. Mano, são uns três avatares ali, o resto é tudo cópia. Um atrás do outro. Ô, Cornão, me ajuda aí, velho. A gente tenta trazer conteúdo. O jogo tá ficando maneiro. Apesar das críticas, velho, pela qualidade gráfica, ainda tem a melhor jogabilidade, na minha opinião. Supera fácil o FIFA e olha que eu jogo o FIFA todo dia lá no terceiro canal. Mas mesmo assim, velho, precisa melhorar demais ainda. Precisa ter os modos que estão previstos aí pra novembro. Ao mínimo a Master League. Mas acredito que vão meter um rumo ao estrelato, né? Não é possível que vai ter a Master e não vai ter o rumo. Já vamos recebendo mais esse passe. Aí, moleque, vamos pra cima? Vai no drible, pai? Vai no drible? Aquela penteadinha, ameaça ali. Solta uma bomba! Randa Novich buscou, mas o chute foi maneiro. Moleque é canhotinho, ele é ambidestro, né? Chuta com as duas pernas. Já pede essa, chama de tabela. Vamos à frente. Bom passe. Tô contigo. Lança, lança. Manda. Na área agora. Sozinho. Pro pai, pro pai, pro pai. Rede, rede, rede. Gol do Monza! E deram gol contra a do Zagueirão. Ah, Darmian. Entregou pra Soquita. Mas se ele não tirasse o garoto ali, mano, ia empurrar pra rede. Na boa. A gente tá se posicionando bem e o jogo tem tudo pra ser divertido. É só a Konami implementar os modos offline que todo mundo quer. Desde o lançamento daquela bizarrice que era o eFootball 0.9. Ei, tomou gol de graça do Lukaku, mano. Tá de tiração. Olha só a jogada. Saiu de errada ali do maluco. Deu de graça pra Inter. Aí acionaram, né? Lautaram pro Lukaku. Lukaku pra rede. Mano, a gente já tá cansado pra cacete, hein? Acho que não vamos aguentar o segundo tempo. Primeiro tá acabando aqui. A gente já buscou uma jogada de gol. Já fizemos um. Iniciamos o primeiro. E no terceiro gol a gente tava envolvido diretamente. Mas olha só. Uhul. Haha. Tá achando o que, bebê? A gente sabe jogar. Vem, vem, vem. Pode mandar. Vai, garoto. Prepara ali. Olha pra área. Vem cruzamento caprichado. Gira e bate. Faz, faz, faz. Seria mais uma assistência. Vamos lá buscar no carrinho. Acabei levantando o zagueiro da Inter. Tem bola ainda com a gente, hein? Só manda, pai. Vai de score de primeira. Pede um, dois. Vamos tranquilo. Toma na frente. Enfiada de bola na moral. Vai pintar o gol. Mas tava impedido. Demorei um pouquinho, ó, pra soltar essa bola. Busca time. Pegamos, hein? Ah, ainda dá pra correr. Não sei como. Mas a gente tem energia pra isso. Buscou ali o passe. Valeu a jogada, hein, moleque? Léo dos Reis vem saindo, rapaziada. Ali o Monza trabalha. Tô contigo, irmão. Calcanhar pra bater. Soltou a bomba. A bomba, entre aspas, né? Que o nosso chute ainda é abaixo de 70. Mas a jogada é novamente constituída, hein? Cara, um rumo ao estrelato aqui. Com os modos tudo bonitinho. Com os detalhes, cutscenes. Vai ficar incrível, vai. Incrível. Olha aí o Monza saindo, hein? Léo dos Reis já tá com a bola. Ah, velho. Eu ia meter um lançamento ali arrumado. Mas o danado pegou essa bola. A gente brigou no carrinho. Juizão parou. Deu falta. Vamos tomar um cartãozinho aí do Japinha. Mais uma jogada. Lukaku. Que que é isso? Deixa ele chutar não, que é perigo certo. Tem bola aqui pra gente brigar no alto, ó. Tentei, mas não deu não. Vamos lá de novo. Passa ali. Eu tô com amarelo, hein? Tem que tomar cuidado. A gente gasta energia à vontade ali. Ah, velho. Ah, mano. Eu quase tirei essa. Mas vamos ser expulso. Já nos acréscimos, hein? Próximo jogo, se eu não me engano, era contra Alásio. Aqui, entre aspas, né? Que a gente tá criando tudo. E terminou a partida. O Léo dos Reis fez o segundo. Participou do primeiro e do terceiro gol. Tá? E o melhor em campo foi o Caprari, velho. Mas era pra ser a gente se a gente estivesse em campo até o momento. E agora o duelo é contra o Milan. Ficamos, entre aspas, de fora aí do segundo jogo. Bora pro terceiro, rapaziada. Vai, moleque. Pressiona. Uh, desarmamos, pai. Desarmamos, tocamos, passamos. Tô livre. Rolou pro garoto. Vem chumbo grosso. Espalma o goleirão. O goleirão do Milan. Olha aí o moleque lamentando essa parada. Mas chegamos, né, pai? Chegamos na boa. Vem escanteio, hein? Vamos ficar no esquema. Capricha aí, meu filho. Pra hoje, vai bater não, fiote? Mandou. Mandou curtinha. Aí o dos reis já pediu, já preparei, ajeitei o corpo. Limpamos de novo. Golaço! Golaço, rapaziada. Enganando ali a marcação. Léo dos reis, o segundo dele como profissional de fute. E o moleque vai se adaptando fácil aos gramados, hein? Talento tá sobrando no nosso camisa 31. Olha só a jogada. Bola curtinha, eu me posicionei. Ameacei o chute, ó. Puxei a marcação pra lá. Quando vieram, puxei pra cá. Batemos ali com a direita. Ele é ambidestro. Pega. Pega, moleque. Vem com o pai. Ameaça. Vai pra cima. Faz uma graça. Não tem muita habilidade ainda pra drible. Mas se clareou, a gente tá chutando. Pode mandar, hein? Pode mandar pra correr. Disparei e acelerei com vontade. Tem marcação ali. Vamos pro fight. Vai. E ele foi esperto. Já tava preparando ali o corte. Bate latera rapidinho, bebê. Vamos lá. O pai tá sozinho. Posição legal do pai. Vai pra cima. Ameaça. Vamos pra dentro. Puxou. Tentou. Ah, ainda tá quadradão, né? Nossa, o drible ainda não tá bom, não. Isso, garoto. Já toca a frente. Que bola foi essa? Bate de primeira. Ah, ele não bateu. Mas contou a assistência aí do Leozinho. Garoto, o Leozinho detona. E o Caprari faz o segundo. E a jogada com qualidade, mano. Se liga, eu já imaginei o cara passando ali. Já tinha visto ele passar. Metiu o passe no triângulo de primeira. Milan tava tentando, mas a gente já pega essa aí. Só bora. Bora que bora. Lança. Aí, meu garoto. Aí, molecão. Já vai pra área. Já pede essa. Manda uma bike. Um peixinho. O goleiro pega com os pés. Eu queria uma bicicleta, mas a bola foi na frente, né? Aí só tinha o recurso do peixinho mesmo. Tem mais uma bola. Ele pede, ele briga. Ganha no alto. Mas erramos ali. Leozinho malvadeus. É o apelido dele a partir de agora. Que o moleque tá mal. Ele não tá perdoando ninguém. Pegando os gigantes da Itália. Bola no alto. Leozinho malvadeza. Manda por cima, irmã. É agora, hein? É agora. Bota pra correr. Ô, meu filho. Ele conseguiu tocar em cima do zagueiro do Milan. Temos mais uma bola. Pediu na frente. Bate no chão, bebê. Tá faltando qualidade nesse time. Temos mais Monza. Capricha essa. Manda pro pai. Manda pro pai. Não por cima, né, cara? Ajuda aí. Tem que ajudar. Tem que mandar uma bola qualidade aí pro moleque. Não adianta mandar essas pedradas. Fica difícil. Vem mais um 2. Manda no 32. Rola pro pai. Pro 31. Pro 31. Pro 31. Leozinho malvadeza. O terceiro gol dele como profissional. Pra fazer o paredão magnã. Goleiro ali do Milan. Chutar até a trave. Deve estar com o pé doendo. Ainda mais nesse frio, né? Nesse frio é danado. Chutar aquela... Mano, a pontinha daquele dedinho. Ah, isso aí dói pra cacete. 3. 3 a 0. Rafael Leão. Pistolaço. Pistolaço. Milan tenta o gol de honra. A torcida toda esquisita olhando lá de cima. Olha só, mano. Aí o chute. Bola pra fora. Pegou o Monza novamente. 4 minutos de acréscimo. Vai deixando. Esse hat-trick ainda pode acontecer. Só falta o cara criar vergonha na cara e sair pra frente, né, bebê? Vai ficar tocando aí atrás? Vai ficar só de toquezinho bobo? Olha o moleque passando. Eu tô numa banheira daquela também, né? Sai agora. Isso. Aí. Manda pra frente. Pro pai. Vai, garoto. Vai, garoto. Cai. Pedi pênalti. Dá um pênalti, juiz. Dá um pênalti pra ajudar a gente. Olha o moleque. Olha o moleque. É danadinho esse Léo do Reis. O Léo malvadeza. Ele limpa. Ele toca. Pedi um, dois. Vem, pai. Ó, juiz. Acabou o jogo na hora do nosso hat-trick. Pelo menos aí o moleque melhora em campo, né? É disparadaço. Batemos na Inter, batemos no Milan. Na Itália não tem mais ninguém pra superar. E olha ele aí. Dando entrevista após a partida, sendo eleito o melhor jogador do jogo. Tiramos onda. Só faltou um troféuzinho ali, né? E rapaziada, a minha opinião final. O jogo tá evoluindo, tá melhorando. Só falta eles trazerem o modo oficial pra gente não ter que ficar fazendo macetes. E pra quem ficou até o final do vídeo pra saber como é que faz, na verdade aqui no menu pause você vai em selecionar lado. Você vai apertar o Y no caso do Xbox e do PC ou o triângulo do PS5 ou PS4, enfim. Você vai aqui, ó. Aperta novamente no triângulo e alterar cursor. Ao invés de você deixar com assistência como é que vem normal, você coloca 100. Daí você escolhe o cara que você quer controlar e pronto. Você vai controlar ele a partida inteira. Talvez quando sair um lateral a bola pode ir automaticamente pra outro jogador. Mas você com o L1, R1, consegue mudar de novo o comando e voltar pro personagem que você quer. Seja ele atacante, meio campista ou goleiro. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto sempre. Deixem nos comentários o que vocês esperam quando for lançado de forma oficial o rumo ao estrelato aqui no eFootball. Tamo junto!